Olá, o Minha Profissão começa agora e traz para você algumas oportunidades de empregos e concursos públicos abertos. Confira! O Cine Maranhão está com vagas disponíveis para os cargos de office boy, professor e funileiro automotivo. Para mais informações sobre as oportunidades, vá até o Cine ou acesse cine.com.br. Começa agora o Giro Nordeste de concursos. Confira as vagas para o Estado do Maranhão. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão está à procura de professores substitutos para lecionar as disciplinas Agricultura, Biologia e Educação Física no Campus Codó. As inscrições encerram no dia 12 de março na sede do IFMA, no povoado Poraquê. Já a Universidade Estadual do Maranhão está com 12 novos seletivos abertos para a contratação de 34 professores substitutos. As inscrições encerram no dia 9 de março e, para mais informações, consulte o site da instituição. Veja as oportunidades para o Estado da Bahia. O Ministério Público do Estado da Bahia prorrogou o prazo de inscrição para a seleção de promotores de justiça substitutos. Agora, você tem até o dia 15 de abril para realizar a sua inscrição no site disponível na sua tela. E para quem busca oportunidades no teatro, a Prefeitura de Camassari está com seletivo para a contratação de diretor teatral, ator, assistente de direção e atriz. As inscrições devem ser realizadas no endereço disponível no seu vídeo até o dia 15 de março. Confira a vaga para o Estado do Ceará. A empresa brasileira de serviços hospitalares está à procura de médicos nas seguintes especialidades. Cirurgia geral, cirurgia vascular e urologia. As inscrições encerram no dia 11 de março no site da instituição. Veja a vaga para o Estado de Sergipe. Já em Sergipe, a oportunidade é para o cargo de professor substituto pela Universidade Federal. São 11 oportunidades distribuídas em diversas áreas. As inscrições encerram no dia 12 de março no site disponível no seu visor. Confira a vaga disponível no Rio Grande do Norte. A Prefeitura de Natal abre na próxima segunda-feira, dia 12, as inscrições para o seletivo para a contratação de mais de 1.500 profissionais em todos os níveis educacionais. Para realizar a inscrição, acesse o site da Compervi. Veja as vagas disponíveis no Piauí. A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos está selecionando 12 profissionais para atuarem como auditor fiscal ambiental. As inscrições encerram no dia 13 de março no site da Fundação Carlos Chagas. A Universidade Federal do Piauí está à procura de professores substitutos para atuarem no campus Senador Elvido Nunes de Barros. As inscrições encerram no dia 9 de março na coordenação do curso de administração. O quadro Minha Profissão fica por aqui. Não se esqueça de acompanhar a TV UFMA nas redes sociais e enviar as suas sugestões para o e-mail minhaprofissão.tvufma.gmail.com Até a próxima!